A dar a sébia, três homens, três nomes de autoridade, manda aqui, manda súbia, eu vou tocar com a minha... Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Supremo Adorador Oficial. E se você é novo por aqui, não esqueça de estar se inscrevendo e ativando as notificações para estar recebendo os próximos vídeos. O pastor e apóstolo Carlos Alberto é muito conhecido no Brasil por passar profecias e revelações da parte de Deus. E muitas dessas profecias se cumpriram. No vídeo de hoje, a gente vai assistir aí uma forte oração, onde nessa oração ele é tomado por Deus para dar uma forte revelação para a nação brasileira e para três pessoas muito importantes do Brasil. Ele não revelou o nome, mas falou que três pessoas que tem um nome muito forte no Brasil, uma coisa muito grave iria acontecer. Por isso que eu te peço que você assista comigo até o final, para entender tudo o que Deus quis falar através do seu servo. E eu não poderia deixar de perguntar, se você crer que Deus ainda usa seus servos na terra através de donos e profecias e revelações, deixe um amém e um like nesse vídeo. Assista esse vídeo junto comigo e não esqueça de estar compartilhando para mais outras pessoas. Vamos ao vídeo. Olha aí, olha aí, uma multidão, olha aí, uma catástrofe. E mandar a súbia, olha aí, uma multidão, olha aí os feridos, olha aí os fotos de cante, ofaço e de plástia. Olha aí, Camanácea. E muitos vão perguntar, onde está o amor do meu Senhor? Na mandarás de venência. É por amor que eu não deixo e não vou permitir que não se prolongue essa situação. Porque muitos estão longe da minha presença. Olha aí, Camanácea. Vou tratar no meio do meu povo, na minha igreja, na Abadácea. Alguns eu vou colocar como atalaias. Alguns eu vou levantar. Vou colocar da Abadara súbia mais divisa no ombro. Mas outros eu vou tirar a capa de obreiro. Eu vou tirar a capa, Manassúbia, porque não tem responsabilidade. Porque não tem posição na Abadácea. Vou fechar a boca na Manassúbia. De pessoas que se ajuntam em grupos para falar dos meus ungidos. É, Batuquim, Manassú, obedeira em venência. Mas eu digo para aqueles que perceberam, para aqueles que buscam a minha face. Não vos preocupeis na Manassúbia. O primeiro trimestre será um tempo difícil. Mas por misericórdia daqueles que me buscam, eu vou assoprar um vento de renovo. Portas que estavam fechadas, voltarão-se a abrir. Na Abidecaia subcomandou como a Nássia. Olha aí, a opulência de Kamanassúbia. Olha aí, Candaraia semeneixa. Muitos que estão vivendo um tempo de ostentação com dinheiro. Com prata, com ouro, pendurado no pescoço. Mas não tem o coração na salvação. Vão descer a sepultura de uma hora para a outra. Acidentes envolvendo artistas da Kamanassia. Carreiras fulminantes descendo. Como uma estrela caída, desce do céu. Aí, Xabadarabadaço. E nerebai, necomandorovessere, meneshibe, Kamanassia. Haverá um princípio de rebelião, de Kamanassúbia. Mas vou pôr as minhas mãos. Kamanassúbia cobradas sobre a Sateca. Eita, Kamanandorovoschei. La subida elevássia. Andou comandouvia, subida elevada, rabadai. Ele mandou vos subia. Anáscuide, candara, bastéia. No universo de Kamanassia do continente. Haverá balos, tecoubia, nássia. Em países em que nunca houve terremoto. Navadá que mandou vos semeneixia. Lebasubianda, rabalabalabassou. Eremanto, que meneixo. Idecandara, rabalabasteia. Muitos esqueceram que eu ainda tenho a chave de Davi. E a porta que eu vou fechar, ninguém vai mais abrir. Porém, a porta que eu vou abrir, ninguém mais vai fechar. Eixo, BD, subida elevada, rabela, levante. BBD, steveneixia, temores de guerra. Duas grandes potências de Kamanassúbia. Se levantarão por um espaço de 45 dias. O mundo ficará frito na expectativa de uma terceira guerra. Mas eu vou bradar que ainda não é tempo. Aí fui, o noticiário vai parar noite e dia. O meu povo na Kamanassúbia fica na despesação do meu espírito. Porque eu guardo aqueles que me servem. Na ideplôvia subdevásquia. Estou repreendendo uma potestade. Foi lançado sobre o céu desse país. Estou repreendendo uma potestade de pestilência. De uma enfermidade maligna. Chegada na Kamanassúbia. Vou tratar com a ciência. Vou trazer conhecimento pra essa terra. Vou trazer conhecimento na ciência. A Mandara que mandou subdevásquia. Duas novas descobertas. Na área física e na área química. Para benefício de cura para o meu povo. De baia, semeneito e depou. Anda subdevásquia. Recanto e decomanásquia. E esses que tem a nábia. Imposto um jugo pesado sobre o meu povo. Esses que dizem governar. Mas não governam com amor de Kamanassia. Tem a Kamanassúbia juntado seus tesouros. Nos seus celeiros particulares. Eu digo para vós. Que este é o ano da colheita. Mas não da colheita dos escolhidos. Da colheita daqueles que não escolheram me servir. Muitos serão seifados decorrer deste ano. Na abadu que subidei. Xabadara a sébia. Anai. Muitos que tinham nome grande. Terão somente um nome lembrado na lápide. Porque eles voltaram ao pó. E o bicho comerá. Para saber que sou eu, Senhor. Daia, sébia dofásquia. Não vos contamineis. Mas descansar-vos o meu poder. Eu sou terra. E sobre vós a minha paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.